Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite meu povo e hoje quero fazer aqui um vídeo mostrando minhas pimentas, como estão lindas, maravilhosas meu povo, então vamos para o vídeo, quero mostrar aqui para vocês meus inscritos, olha como estão minhas pimentas meu povo, olha que lindeza, olha olha meu povo, que linda, eu tenho bastante mudinha de pimenta, olha, olha essa, olha como está o meu povo, então estão assim pessoal, minhas pimentas, olha que linda, olha como está linda essa pimenta aqui, ó, florida e também tem bastante pimentinha, então eu tenho aqui três espécies de pimenta, essa aqui é uma, vou mostrar esse aqui como está lindo, olha como está lindo esse pé de pimenta aqui meu povo, olha que lindeza, olha, tem bastante pimenta, olha como está, e tem bastante florzinha, ó, então está lindo esse pé de pimenta, vou pegar outra aqui, olha aqui como está essa mudinha aqui de pimenta, olha que linda, aí no final ela fica vermelha quando ela fica madura, então eu tenho bastante muda de pimenta aqui meu povo, olha, agora vou mostrar direito para vocês, vou mostrar bem direitinho agora, tá certo meu povo? Então se você é novo ou nova, se inscreva, ative o sininho, se inscreva lá embaixo, nesse botãozinho vermelho, ative o sininho para receber todas as notificações, quando eu postar um vídeo você receber e assistir, deixa o like e venha fazer parte desse cantinho meu aqui meu povo, vou ficar muito alegre, muito feliz com a sua presença aqui, tá certo meu povo? E agora eu vou mostrar meus pés de pimenta mais direito, tá certo meu povo? vou mostrar bem direitinho para vocês, então é isso meu povo, cheiro no coração de vocês! Vou mostrar minhas pimentas mais direito agora, né meu povo? Olha aí meu povo, olha que linda, eu tenho muita muda aqui, essa aqui é de outra, tá meu povo? Essa aqui é uma espécie e essa aqui é outra, olha, olha que linda, olha como tá linda minhas pimentas meu povo, linda, linda, olha, essa aqui é de outra pimenta também, acho que é menorzinha, essa aqui é pimenta de mesa, né, que você pode colocar num jarro bonito e colocar no balcão da cozinha, aonde você quiser, né, vai ficar muito bonito, olha, esse aqui como tá lindo, ó, essa muda aqui também eu vendo, é para venda também, né, olha que lindeza meu povo, então eu tenho bastante pimenta aqui, ó, tudo isso é muda de pimenta aqui, ó, olha, aqui, ó, só pimenta, linda, maravilhosa, eu amo plantar pessoal, é muito bom plantar, né, muito bom mesmo, mostrar aqui mais, aqui, ó, olha aqui, que linda, ó, ela começa, ela começa assim, verdinha, ó, pessoal, ó, depois ela vai ficando assim, roxinha, ó, ó, depois ela fica roxa, ó, tá vendo aqui, ó, ó, ela começa assim, depois vai ficando roxinha, ó, ó, olha que linda, então eu tenho bastante, ó, isso aqui tudo é muda de pimenta, ó, olha aqui, ó, pimenta, mas tá muito difícil de vender, meu povo, o povo acha caro, eu vendo a 10 reais uma muda dessa, e aí ela dura bastante, ela passa tempo pessoal, assim, ó, produzindo pimentinha, sempre tem pimentinha, flores, ó, e aí você pode plantar num vasinho, aqui, ó, eu aproveito tudo pra fazer muda, ó, ó, aí eu vendo a mudinha, eu vendo ela já assim, ó, eu vendo ela já, é, cheia de pimenta, florzinha, linda, linda, né, olha, olha que linda, essa pimenta aqui, quando ela ficar madura, ela vai ficar vermelha, ó como ela tá linda esse pé, então eu tenho bastante, então eu tenho três espécies aqui de pimenta, essa é uma espécie, essa é outra, e essa aqui é outra, olha, tá vendo, que até a folha delas são um pouquinho diferentes, essa aqui é mais menorzinha, né, olha, aqui já é maiorzinha a folha, e aqui já é uma folha mais, é, roxeada, né, ó, assim, mais diferente, mas é linda, olha, então eu vendo a 10 reais uma muda dessa, é, tá aqui, ó, eu tenho bastante muda de pimenta, estão todas, é, produzindo pimentas, mais, você pode, é, colocar num vasinho, colocar na pia, em cima de uma mesa, né, em cima do balcão, vai ficar super charmoso, né, sua cozinha, então é isso, meu povo, mostrando aqui minhas mudas, como estão lindas, maravilhosas, espero que vocês gostem de ver aí, né, e tchau, tchau, até o próximo vídeo, meu povo, fiquem todos com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.